Olá, tudo bom? Por que estamos falando tanto em problemas? Problemas associados com objetivos, para responder a questão norteadora, para traçar ali uma metodologia de pesquisa? Vamos pensar um pouquinho. Antigamente, quando nós não tínhamos essa comunicação que nós temos, essa quantidade de informação, quantidade, acessibilidade à informação científica, os textos que partiam apenas com objetivos de reflexão, eles eram contributivos, porque a sociedade não tinha muito acesso. Então, o fato de você pegar um texto de reflexão sem ter objetivo, sem ter problema, era, por si só, interessante pelo fato da escassez. Nos últimos anos, especialmente nos últimos cinco anos, nós estamos sendo bombardeados com informações. Isso faz com que, cada vez mais, as agências de fomento, as agências internacionais, queiram e cobrem trabalhos que tenham problemas, ou que resolvam, que busquem resolver problemas para a sociedade. Cada vez mais, é uma tendência que nós vamos enfrentar. Então, você pode ver o vídeo e falar assim, Puxa, mas eu peguei uma dissertação, peguei uma tese, não ficou muito bem claro o problema que se propôs a resolver. Talvez, a academia que essa tese, ou esse artigo, essa dissertação tenha sido desenvolvida, ainda não estava nessa vibe, ainda não estava com essa cobrança. Agora, cada vez mais, a cobrança é informação nós temos. Informações teóricas, reflexões, acesso a livro, acesso a audiobook, acesso a livro online, acesso a bibliotecas enormes, até documentos que antes eram difíceis de ser acessados, hoje já estão digitalizados. Então, isso tudo nós já temos. O que nós queremos saber de você, pesquisador e cientista, não é mais do mesmo. O que nós queremos saber de você são soluções. Soluções. Quais são as soluções e o que você vai fazer para melhorar a sociedade, para trabalhar com os problemas da sociedade, independente do âmbito, independente da profissão. Pode ser um engenheiro que está fazendo um teste em concreto, pode ser um teste em CAL, para as possibilidades da aplicação do CAL, pode ser alguma coisa que envolva sustentabilidade, pode ser teorias que trabalham, teorias não, estratégias que trabalhem nos ambientes organizacionais. A grande demanda agora é nós, pesquisadores, devemos trabalhar para resolver os problemas que a sociedade vai encontrando de todos os âmbitos. Pode ser um educador, pode ser um advogado, pode ser um médico, quais são os problemas que o seu trabalho vai trabalhar, ou melhor, qual o problema, qual a questão norteadora do seu material. O que é esse material aqui? Quando eu pegar esse material que eu ler, o que ele vai me resolver? Por isso, nós estamos fazendo esse vídeo, para que você se conscientize e daqui para frente possa pensar na cabeça de um pesquisador que resolva problemas para a sociedade. Todas as profissões são dignas, todas as profissões são dignas de ajudar as pessoas, independente da função, porque a sociedade trabalha em um círculo de pessoas que se auxiliam. Mas o pesquisador tem a função social de auxiliar as pessoas no seu exercício de vida, que é a busca por conhecimentos e por soluções. A partir daí, nós vamos falar agora, nós falamos no primeiro vídeo sobre problema, no segundo vídeo, nós falamos sobre questão norteadora, e agora nós vamos falar sobre objetivo. Você vai começar a ver, eu espero que, é claro, a gente tem que trazer, não dá para trazer todos os exemplos de todas as áreas, mas a gente vai colocar aqui alguns exemplos que dê para você começar a pensar, entender essa sistematização. Existe uma lógica aí entre problemas, questão norteadora, que seria a questão problema, o objetivo e metodologia. Vamos lá, antes de tudo, eu vou ter que parar para pedir para você aquele famoso like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda com que a sociedade do conhecimento tenha acesso a esse conhecimento gratuito, estudantes, pesquisadores, professores de faculdade, porque o nosso intuito aqui é trazer, é promover conhecimento para uma ciência mais limpa no Brasil, para materiais de qualidade, pelo amor de Deus. Nós temos excelentes pesquisadores, excelentes pessoas, nós temos sacadas, independente de locais e nível acadêmico, só precisa ter esse conhecimento sistematizado para que a gente possa melhorar a nossa sociedade. Beleza? Vamos lá. Como que nós chegamos agora no objetivo? Lembre-se, você tem um problema, você vai ter uma questão norteadora, que é uma questão problema, que é onde você vai dar aquele salto, e aí você vai ter o objetivo para responder essa questão problema. Como que a gente divide o objetivo? A gente divide os objetivos desta forma. Objetivo geral. Objetivo geral é aquele objetivo assim, olha, com essa questão problema, eu pretendo resolver essa coisa, eu vou responder desta forma. Os objetivos específicos, que são pelo menos três, na verdade é assim, a grande maioria dos trabalhos, colocam três, que são os caminhos que você vai seguir para responder, para chegar no objetivo geral, que é responder a sua pergunta norteadora. Note aqui, ó, tudo ligadinho. Então, quando você coloca o objetivo geral, você já imagina o que você está querendo responder, você já coloca ali para o seu leitor, já deixa claro na sua cabeça, no seu estudo, até onde você vai chegar. Quando você fala em objetivos específicos, você vai traçar os caminhos que você vai percorrer, da onde você vai sair, até onde você vai chegar. Por isso, é muito difícil a pessoa ter uma técnica, claro, nós pesquisadores, já doutor, com um monte de artigo publicado, a gente já consegue fazer isso mais rápido, mas são 20 anos atuando. Então, eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, você está pegando esse fio da meada agora. Você vai ter que ler várias vezes sua questão-problema, seus objetivos, seu objetivo geral, objetivos específicos. Porque você vai ler, você vai pensar, você vai entender como que ele vai conversar um com o outro e como você vai fazer o estudo de uma forma geral. Isso é, às vezes, desafiador, porque a grande maioria dos professores não estão preparados para essas novas demandas, para essa nova exigência internacional. Então, você vai ter que chegar, vai ter que se apropriar, discutir com o seu professor, mas vai dar certo. Vamos lá. O que eu coloquei aqui para exemplificar o nosso problema? Primeiro, quando a gente fala de pergunta, pergunta, problema, tá? Pergunta norteadora. Então, quais são as palavrinhas? Como, quais, em que medida? Você vai ter que formular essa pergunta. Eu coloquei aqui uma pergunta norteadora. Quais as formas que a temática de sustentabilidade podem ser abordadas em sala de aula? Olha a minha pergunta. Isso já me dá um norteamento. No final do meu estudo, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter formas do professor abordar esse assunto de sustentabilidade em sala de aula. Não é inventar, não é usar palavras bonitinhas, aquelas coisas enormes que não chegam a lugar nenhum, aquelas coisas, assim, mais complexas que você pode imaginar. Mesmo porque tudo você vai atender. Se eu tivesse colocado aqui, quais as formas e estratégias de metodologia ativa que podem ser utilizadas para tratar a temática de sustentabilidade em sala de aula? Eu teria que colocar não só as formas, mas eu também teria que colocar uma parte dedicada só para a metodologia ativa. Perceba, você, quanto mais coisas você colocar na resposta, na pergunta, mais coisas você vai ter que comprovar. Por que eu cheguei a isso aqui? Porque a gente vai justificar falando do problema de sustentabilidade, você vai justificar colocando a necessidade dos professores buscar métodos que levem as pessoas a pensar, os indivíduos a pensar sobre sustentabilidade na sua própria formação, seja ela de ensino fundamental, seja ela de ensino médio. como que você pode fazer para trazer essa consciência? Porque a sustentabilidade não é uma questão de, ah, eu sei, tá ótimo. Não, é uma questão de consciência. É mudança de hábito, é mudança de vida. Agora, já que você está falando isso, professora, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando que essa mudança de hábito, essa forma eu posso fazer, sei lá, mudando o ambiente da escola. Eu vou colocar, mudar os lixos da escola, eu vou fazer uma campanha de separação, eu vou pegar o lixo com as crianças e vou levar lá no lixão. Ok. Só que quando você pensa nisso, você muda a pergunta. Aí você vai colocar. Como uma estratégia, ou quais os efeitos da aplicação, de uma estratégia X ou Y, que você vai dar o nome, para alunos de X local, de X idade, da escola X. Então veja, a sua pergunta, ela vai nortear todo o trabalho, da onde você vai. Nesse caso aqui, objetivo. Se eu estou falando quais as formas que a temática sustentabilidade podem ser abordadas em sala de aula, vamos colocar uma inclusão aqui para alunos, alunos do ensino médio. O que eu quero aqui no final do trabalho? Saber quais as formas para esse tipo de aluno. Ok. Então qual é o seu objetivo? O seu objetivo geral, ele vai ser responder isso aqui. Se eu quero tratar no meu problema, na minha questão norteadora, quais as formas que eu posso tratar a sustentabilidade para alunos do ensino médio, então o meu objetivo geral é demonstrar essas formas. Então no final do trabalho, eu vou demonstrar as formas que eu vou tratar dessa temática de sustentabilidade para os alunos do ensino médio. ou quais as possibilidades. E aí você vai vendo que você vai aos poucos adequando a pergunta norteadora, a objetivo geral. E agora nós vamos ligar aos objetivos específicos. Vamos fazer um outro vídeo. Nós falamos agora de objetivo geral e agora nós vamos falar dos objetivos específicos. Como que você poderia fazer para atender então essa demanda dos objetivos específicos. Por enquanto, eu só quero que você pense que problema, questão norteadora, que seria essa questão aqui, que nós estamos usando de exemplo, elas vão traduzir, elas vão gerar o objetivo, que o objetivo geral é atender essa pergunta aqui. Então se eu estou perguntando quais as formas, no final do trabalho, eu tenho que demonstrar essas formas. Tá ok? A gente já volta falando de objetivos específicos. Até já. Música 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 Música